Minha gente, bom dia! O vídeo de hoje vai ser um pouco curto. Tô aqui na carreta, ó, com o meu pai. Tô aqui na pedreira, vou carregar uma pedra. Tô aqui dentro sozinha, porque não pode entrar gente. Pensa adrenalina, minha gente! Meu Deus do céu! Tô uma pessoa que tá quase tendo enfarte, sou eu. Tô na pedreira, ó, vou carregar a pedra meia. Primeira vez andando sozinho, esse meu pai aqui dentro, sozinho. Que medo! Mas é isso aí, né? Uma pedreira. Seis aí, meu Deus do céu! Tchau, tchau. 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 Tchau.